Bom dia ou boa tarde, tá? Depende de quando vocês vão ver esse filme. Quero falar duas coisas pra vocês. Uma coisa boa e uma coisa triste. A boa é que tem o fogão novo. Ó, olha meu fogão novo. Olha, vocês não sabem como eu tô feliz. É a primeira vez que eu uso. Então, qualquer problema, tá? Vocês vão me perdoar. Tô muito feliz porque esperei ele um ano. Fiz isso sob medida. E olha ele, que bonito. Segundo, eu tô de máscara e tô de preto. Tô muito triste com tudo que tá acontecendo. Muito. Tô assustada, tô triste. E uma semana, eu tive 12 casos em meia volta. Irmãos meus. Não irmão, irmão, irmão. Irmãos, amigos, em volta. E uma semana, agora, tô apavorada com o que tá acontecendo. Então, eu não sei. Pelo amor de Deus, tenham consciência. Eu vou tirar a máscara. Todo mundo tá de máscara aqui. Bom, hoje vou fazer pra vocês um pão. Um pão de leiteira. Vocês vão ver quem é original, o que é. Você não tem pão, tem lockdown, não pode ir na padaria. Você faz em casa, tá? Farinha de trigo. Leite. Água. Sal. Lêvedo de cerveja. Então, 900 gramas de farinha. Eu tô usando essa farinha italiana, mas você pode usar qualquer uma, tá? 20 gramas de levura de cerveja. Sabe aquele pó de cerveja? Não é levura de cerveja que se chama? Levedura. Levedura de cerveja. 300 gramas de água morna. Só que precisa ter água morna mesmo, não quente, tá? E 300 gramas de leite. Morna que você põe a mão, tá? Não põe quente, senão não levanta. E 300 ml, desculpa, tá? E sal. Você põe... 1,20 gramas de sal. Agora, misturado bem, 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 tá? Aqui, assim. Vai na geladeira uma hora, tá? Uma hora na geladeira. Ó, inchou. Pra dizer a verdade, não inchou muito, mas tudo bem. Sabe o que que é? É que eu quis tirar mais cedo, porque eu não tenho tempo, tá? Mas aí, me desculpa a parte do nicho, né? Mata a parte. Dá oito pedaços, tá? Vou ligar meu fogão. Pela primeira vez. É esse? Gente, tá me ajudando, porque eu não sei funcionar o forno, tá muito forte. Abre. Abre redondo. Vamos experimentar? Acho que nós vamos fazer o espaguete hoje, viu? Esse, esse tá... Tá... Olha, tá enchendo, olha como ela tá enchendo. Ó, ó, a vista. Ó, filma, filma. Filma? Filma, que tá enchendo tudo. Olha lá, então eu vou abrir outra. Ó, eu vou contar pra vocês. Tava dando erado, tá? Vou confessar. Tava dando erado. Fiz uma. Olha como ela ficou. A gente abriu mais, deixou mais um pouquinho. Fogão novo. Primeira receita. Tá dando erado, derado. Mas, calma. Que, então, eu cobri lá um pouco. Vocês devem deixar mais na geladeira. Amassar mais, tá? Que eu, com aquela minha pressa, eu fiz... Tá ficando muito bonito, tá? Olha, não é assim, porque deveria ser assim. Agora eu vou esperar um pouquinho aquela outra. Ó, ó, que linda. Ó, ó. Ê! Parece o pão pita. Sabe o que é o pão pita? É o pão sírio. Sem óleo, sem nada. Me dão um prato grande, isso. Será que tá bom? Ó! Ó a bolha, ó a bolha! Uhul! Ó, acertamos. Acertamos essa. Tá bom? Olha que lindo. Agora, acertamos no terceiro, tá? Então, você vê, é tudo uma questão de tempo. Não é que fique melhor, não é que... É uma questão de tempo. Olha, precisa deixar mais na geladeira. Precisa fazer mais fina. Precisa pôr a levedura certa. Mas agora o gome ficou bonito. É, os sírios fazem assim, né? Não pode deixar muito, muito quente. Muito, muito quente. Então, eu vou jogar agora azeite. Você pode pôr salsinha. Você pode pôr manjericão. Eu vou jogar azeite aqui, ó. Você pode pôr tomate, tá? Cortado em cima. E depois você vai comendo assim, ó. Vou comer um pedacinho. Posso falar? Pode ser feio, mas tá uma delícia. Pode pôr mais sal em cima. Muito bonito. Não é, mas é gostoso. E vou falar pra vocês. Uma vez, tá errado, né? Tchau pra vocês. E se cuido, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.